Música Ó, Jamo, onde é que nós estamos? Não era a sepor que íamos para a aldeia do mato? Mudança de planos, amor. Porquê? Porque é que vamos ficar mais sossegados aqui. Mas eu também curti ir a ter com o pessoal. Então não queres ver a surpresa que eu preparei para ti? Claro que sim. Estas pétalas... Gostas? O que é isso? O meu, o meu Deus Jaime, ele esteve aqui, ele sabe que nós estamos aqui, nós temos que ir embora. Fui, eu preparei tudo isto para ti. Preparei tanto para este dia, meu amor. Eu não acredito, não pode, certo? Tchau. 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 Tchau.